Olá gente, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e este vídeo eu vou responder a dúvida de uma colega nossa, a Adri Brumer, ela que me mandou a seguinte dúvida sobre a numeração de páginas. No caso de conter um rodapé, um texto que deve ser seguido pelo número de páginas, como fazer para que haja a sequência? Como o exemplo em que ela colocou aqui. Os números de páginas já foram inseridos no cabeçalho, o texto e o rodapé ocupam a posição diferente nas páginas pares e ímpares. Como este texto se repete nas outras páginas, em todas as páginas, em todas as pares aparece de 2 a 20, nas ímpares... Bom, dá para mudar isso mesmo com a numeração de páginas no cabeçalho? Então vamos lá. Adri, dá, dá sim. E muito obrigado pela sua pergunta. Bom, vamos começar aqui. Eu tenho um texto hipotético, eu tenho aqui um rascunho de um texto, e aí eu vou inserir a numeração de páginas. Então eu vou começar lá na... Então eu vou na numeração de páginas, inserir o número de páginas. Eu quero no final da página, e aí eu vou escolher aqui um formato. Então observa que ele tem vários formatos que eu posso utilizar. Neste exemplo que a Adri me mandou, eu quero aqui, porque ele indica aqui, página 1 de 1. Eu vou querer deste lado aqui, página 1 de 1. Pronto. Então ele colocou aqui, desde o princípio, na primeira página, 1 de 7, a página inicial e a página final. Só que eu quero mudar algumas coisas. Então, o que eu quero mudar? Eu vou escrever aqui o que eu quero. Então, revista brasileira de estudos, volume 1, número 30, sei lá, eu escrevo o que eu quiser. Pronto. Vírgula, página, pronto. Eu não quero ele em negrito, tá? Eu não quero ele em negrito. Então, eu simplesmente venho aqui, tiro ele do negrito. Bom, então vamos lá. Então vamos voltar lá para a página 1. Página 1, 1 de 7. Tá aqui. Página 2, 2 de 7. Tá aqui. Página 3. Só que eu quero diferenciar aqui as páginas pares e as páginas ímpares. O que eu vou fazer? Dei um duplo clique. Ó, diferentes em páginas pares e páginas ímpares. O que eu quero de diferente? Então, a página ímpar, eu quero ele diferente. Então, clico aqui. O que eu quero que ela seja diferente? Que apenas ela venha para a esquerda. Tá? Então, ela vai vir aqui para a esquerda. Se eu copiar e colar na próxima. Copiar e colar na próxima. Eu tenho as páginas pares. Ó, alinhado à direita. E as páginas ímpares alinhado à esquerda. Pronto. Desde o princípio, vamos lá. Página 1 é ímpar. 1 de 7, alinhado à esquerda. Página 2, alinhado à direita. Pronto. Está feito o trabalho. Espero que eu tenha resolvido a sua dúvida. Se você que estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever que vai ser um imenso prazer contribuir com o seu trabalho, desde que eu saiba fazer. Pra eu aprender a fazer essa, pra resolver essa dúvida da Adri, eu tive que dar uma pesquisada, eu tive que dar uma fuçada, eu não encontrei nenhum outro vídeo ensinando a fazer isso, então eu tive que dar uma fuçada e eu aprendi e fico muito grato com a sua dúvida. E não se esqueça de deixar aquele like, aquele like, o seu comentário, é muito importante pro nosso canal. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.